Leitura dos Espíritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação Eliminação de mágoas Todos os sofrimentos são purificações através das quais se eliminam as nuvens do corpo espiritual. Há, porém, uma diferença enorme entre a penitência e o ascetismo. Praticados pelos religiosos existentes e os infortunos que batem a porta, sem que ninguém o busque. Aqueles são procurados de uma forma consciente, isto é, a pessoa faz questão de sofrer intensamente para elevar-se. Enquanto da purificação não há como fugir, além de ser uma maneira muito melhor de aprimorar, extingue mais facilmente as nuvens do corpo espiritual, possibilitando ao ser humano enxergar claramente a realidade. Como consequência, abre o Satori, o que significa, em síntese, saber extinguir o verdadeiro do falso. A messiânica que pertence à Era do Dia ensina não haver necessidade de penitência ou o ascetismo para eliminar as máculas e modificar o pensamento. Basta queimar, através do joreio, as toxinas e as nuvens espirituais acumuladas que a alma acaba sendo polida e o homem adquire Tiesho Kaku, sabedoria. Despertar para a vontade de Deus Em sua essência, o ser humano nasceu com a missão de criar um mundo ideal planejado por Deus. Quando então alguém se esforça para cumprir o que a vontade suprema determinou, fica livre de doenças e demais sofrimentos para poder executar o seu trabalho com alegria. Também por isso, ao contrair alguma moléstia, cura-se imediatamente. Embora todos os homens tenham nascido com toxinas hereditárias e adquirido outras no decorrer da vida terrena, o que lhes traz inúmeros transtornos ao se dedicarem à obra divina, são agraciados com purificações rápidas e se tornam mais saudáveis. Acontece assim, para que a concretização do plano divino não seja interrompida. Fiquem, pois, sempre despreocupados e realizem o seu trabalho com firmeza. Ignorando, contudo, a importância da purificação, muitos empregam toxinas, denominadas remédios, para refrear as suas doenças. Por isso, desviando-se totalmente da verdade, não se curam e ainda acumulam mais impurezas no corpo. Para se corrigirem tantos erros, é necessário ficar bem claro que o organismo precisa estar constantemente sob a ação de uma limpeza realizada através da doença, bem como por meio de todos os demais infortúnios que se acometem sobre a vida humana. Partindo desse princípio, terão molestias nos olhos, por exemplo, aqueles que pecarem enganando os outros pela visão. Sofrerá distúrbios auditivos quem proferir palavras que viram nos ouvidos do próximo. Poderá também enfrentar doenças na língua ou relacionadas à fala. Do mesmo modo, dores de cabeça são sentidas por quem as causou aos outros. Problemas nos braços atacam aqueles que as utilizam apenas em proveito próprio. Da mesma forma, outras doenças poderão surgir de acordo com a lei da sintonia, que determina o aparecimento de uma ação purificadora nas partes do corpo, onde se verificar o acúmulo de toxinas ou de máculas espirituais. Sofrimentos intensos. Ainda pode ocorrer outro fato interessante, ao qual é preciso ficar atento. Quando alguém ingressa numa religião e procura viver o mais fervoradamente possível, muitas vezes os seus sofrimentos se tornam maiores. É bastante comum, nesses momentos, surgirem dúvidas de modo especial no coração daqueles que não têm muita fé. Em situações semelhantes, a atitude correta é procurar adquirir muita sabedoria para entender que, na realidade, Deus está querendo recompensar rapidamente tamanho fervor e dedicação, trazendo a essa pessoa inúmeras graças. Mas, tal como um vaso que precisa estar limpo para receber as flores, também o recipiente humano deve purificar-se, para fazer jus às bênçãos de Deus. Portanto, nessas circunstâncias, se o religioso for capaz de suportar com paciência todo o processo de purificação, receberá no final graças acima de qualquer expectativa. Foi exatamente o que aconteceu com a minha própria vida. Durante 20 anos, afligi-me com dívidas imensas, por mais que me esforçasse para resgatá-las. Eu já havia me resignado, quando finalmente, em 1941, consegui saudá-las e me senti muito aliviado. No ano seguinte, para minha surpresa, começaram a entrar enormes e inesperadas quantias de dinheiro. Fiquei extremamente perplexo ante a insondável vontade de Deus. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.